G-M-C-T-F G-M-W-L-D-O Sei bem de onde vim Sei pra onde vou Eu liberto do fim Mas as lágrimas acolam Sei bem de onde vim Sei pra onde vou Se acordar amanhã Vou pegar o que sobrou Eu sou livre, um homem preso à liberdade Verdade seja dita, a morte é minha cara a metade Verdade seja guita nessa força de vontade E sobreviver com pouco que eu ganho da sociedade O vosso plano era que eu batesse na rocha Só que rocha com rocha pode provocar incêndios Bati o anjo e pus-lhe ferida na coxa Duvido que me matar acaba sendo um bom remédio Avisem essas ruas que o papai voltou Longe do crime agora o plano é só encher o show Atingir o nível que nenhum ploto chegou E ser um Chuck Berry nessas guitarras de rock'n'roll Me dei mais som, dei a gaia, eu não compus em vão Testemunhas-te na nossa primeira gravação Momentos somem numa fase de limitação Onde eu vi a esperança sempre que eu ponho o mic na mão Sei bem de onde vim, sei pra onde vou O vivo é tudo fim, mas a lágrima secou Sei bem de onde vim, sei pra onde vou Ardições Vou dar o amanhã Vou pegar o que sobrou Tornei-me num capitalista e não municipista O galho além do canto deve impor a sua crista Foram mais riscos que a vivência de um contrabandista Se o amanhã será melhor, pus o nome na lista Era um pedaço de uma vida sincera na escrita A profunda alma que a minha caneta recita Escondida na pele preta da quimpa vita Com os divaneios da visão de um paisagista E sou taça a tornar a minha fonte de renda Venho da esferográfica de Felipe e Mocanga Do samba, do funaná, do kuduro e o semba Respeito daça quem merece, eu sou a voz da lenda Muito obrigado a quem me quis dão Não apanhas a pata de quem te tem na mão Aprende de forma dura essa lição Hoje eu sou Cristo preto que tem o peixe e o pão Sei bem de onde vim, sei pra onde vou Estou liberto do fim, mas a lágrima secou Sei bem de onde vim, sei pra onde vou Se acordar amanhã, eu vou pegar o que sobrou Sei bem de onde vim, sei pra onde vou Estou liberto do fim, mas a lágrima secou Sei bem de onde vim, sei pra onde vou Se acordar amanhã, eu vou pegar o que sobrou Sei bem de onde vim, sei pra onde vou O que sobrou Se acordar amanhã, eu vou pegar o que sobrou Sei bem de onde vim, sei pra onde vou